Abracadabra 2 tá chegando esse ano, em outubro temos o filme, mas muito antes disso, teremos os pôsteres oficiais pra gente poder gravar um vídeo aqui só analisando os pôsteres. Teremos o teaser, que é aquele videozinho mais curto, 1 minuto e meio, e depois o trailer, que é aquele videozão, 2 minutos e meio, que a gente fica doido, vai teorizar horrores. Enfim, esse ano vai ser piração total pro fã de Abracadabra. Com isso, enquanto a gente aguarda por esses momentos que estão mais próximos do que a gente imagina, com certeza, bora desvendar os mistérios e segredos do primeiro filme, que eu amo de paixão. Vou trazer aqui pra vocês algumas cenas do filme, que eram pra ter sido diferentes, de acordo com o roteiro original. As cenas deletadas, que realmente foram filmadas, aconteceram, mas não entraram no corte final do filme. E explicar o que é que rolou naquele frame das bruxas, no supermercado. E naquele frame das bruxas, dentro da escola, na área da piscina, que também nunca foi ao ar. Mas eu descobri o que é que tava rolando ali naquela cena, e gente, muita coisa, tem mais coisa que eu vou falar. Então você já sabe, né? Deixa o like pra gente, que o vídeo tá recheado hoje, tem muita coisa. Se inscreve no canal, que vocês estão ligados que aqui o conteúdo é quente. Então ativa o sininho, pra não perder nada. E já falei, bora pro conteúdo. Primeiramente, muita gente já se perguntou como é que nasceu Abracadabra, a ideia de Abracadabra. E Abracadabra nasceu de uma conversa entre o roteirista e produtor do filme, David Kirchner, e a sua filhinha. Olha que curioso. Os dois estavam sentados na varanda da casa dele, quando um gato da vizinhança se aproximou, se espreguiçou nas pernas da filhinha dele, e depois foi embora. A menininha, filha dele, achou o máximo. E foi aí que ele disse, abre aspas, A filha dele imediatamente ficou louca pra saber a história toda, que ele tinha bolado ali naquele momento. E assim nasceu a primeira parte todinha de Abracadabra, a do Takary Pinks. E agora bora falar dos roteiros originais, ou seja, de como era pro filme ter acontecido de fato, mas por motivos muitas das vezes financeiros, eles tiveram que adotar ali uma maneira mais simples de fazer as cenas. Ou às vezes por motivos de dinâmica mesmo. A cena não funcionaria pro filme como um todo. E logo na primeira cena em que a gente vê o Takary Pinks acordando, depois que a sua irmã desapareceu, no roteiro original, a cena propunha uma dinâmica um pouco diferente. Nele, as bruxas usariam doces pra possuir a mente das crianças e atraí-las. Nesse caso, seria da Emily. Nós teríamos a Emily comendo um doce, ficando ali no estado meio que de zumbi hipnotizado, e indo atrás da bruxa. Outra cena que tá diferente do roteiro original é quando a Danny e o Max estão pegando doces. Nela, o Max ia explicar sua fantasia em cada uma das casas que eles fossem naquela noite. Uma hora ele ia dizer que ele era Christian Slater. Outra hora que ele era o Jack Nicholson. Outra hora que ele era o Ray Charles. E assim por diante. Nós temos, inclusive, prints das cenas que chegaram a serem gravadas, mas não entraram nem na ilha de edição do filme. Uma pena porque eu acho que essas cenas teriam sido muito engraçadas. Apesar de que, quando eu era mais novo, eu sempre pulava de quando as bruxas eram enforcadas pro retorno delas. Eu achava meio chato esse momento aqui, da gente entendendo quem é a Danny, quem é o Max, quem é a Allison. Comenta aí se você também achava. A primeira vez dos garotos na casa das bruxas também ia ser muito mais didática, viu? No roteiro original, a Allison ia levá-los até um quadro das irmãs Sanderson, que estaria pendurado ali na casa. E contaria pra eles dois a história por trás de cada uma das bruxas. Explicando principalmente o fato de que elas são filhas da mesma mãe, mas não são filhas do mesmo pai. E eu acho que esse fato, inclusive, poucos fãs do filme realmente sabem. Mas é por isso que a Winifred é ruiva, a Mary é morena e a Sarah é loira. E quando o Techrypink está lá no cemitério contando a sua história, originalmente era pra rolar um flashback que ia mostrar a sua vida depois que as bruxas foram enforcadas. Os seus pais enterrando a Emily, depois ele observando a sua família através da janela de casa, andando sozinho pela aldeia. Ia ser toda figurada a cena. Porém, é claro que tem toda aquela questão que eu falei pra vocês de orçamento, etc. E as cenas não rolaram. E aí vem uma cena que eu gostaria muito de ver. No primeiro trailer do filme, tem um take famoso, que sempre chama a atenção de todo mundo. Que são as irmãs Sanderson no mercado. E um outro take, que são elas dando doces pras crianças na rua. Pois bem, esses takes se tratam de uma cena. Onde elas, de fato, iam no mercado comprar doces. Na verdade, roubar doces. Para amaldiçoar esses doces e distribuir pras crianças na rua. O legal da sequência é que elas iam voar da saída do mercado até a tal rua onde elas encontrariam essas crianças. Ou seja, realmente era pra ter muito mais cenas de voo no primeiro filme. Mas a tecnologia da época não permitia muita loucura. Então a maioria das cenas foram cortadas. Porém, essas cenas todas serão vingadas em Abracadabra 2. Porque pelo que a gente viu, vai ter muita cena de voo. E eu já tô doido pra ver tudo isso, gente. Ai meu Deus. E tem uma outra ceninha também no final desse mesmo trailer. Que a Mary aponta pra Sarah. E a Sarah aponta pra Mary. E elas dizem juntas. She did. Traduzindo seria algo como foi ela. Ou culpa dela. Ali elas estão se acusando de terem empurrado a Winifred dentro da piscina do colégio. Sim. O take dentro da escola era pra ser bem maior. E nele as bruxas iriam até a área da piscina do colégio. Obviamente não entenderiam o que é aquilo. E lá elas deixariam o Winifred cair dentro da água. É uma pena que mesmo no DVD nós não temos essas cenas finalizadas. Porque eu ia amar assistir essa cena. E agora a cena do roteiro que me chamou mais atenção. E me deixou mais impactado do que todas as cenas que eu já comentei até agora. Vamos falar sobre como seria a cena da perseguição ao carro do Max. Logo depois que ele salva a Danny das bruxas. Já no meio fim do filme. O que assistimos é uma cena curta. Onde a Winifred pede a carteira de motorista dele. E depois de um segundo ele consegue empurrá-la da vassoura. Mas a cena ia ser muito diferente. E pra começar a ação toda já ia começar quando eles entrassem no carro. Porque eles vão ter que estar desviando das crianças. Que estão ali meio que como zumbis. Indo em direção a casa das irmãs Sanderson. E depois que eles conseguem pegar as estradas. As bruxas apareceriam no céu. Caçando o carro deles. Ao encontrarem. A Mary se jogaria em cima do capô do carro. A Winifred se posicionaria de um lado. A Sarah do outro. A Allison breca. E aí um detalhe. Não era o Max que ia estar dirigindo o carro hein gente. Era a Allison. Olha que loucura. Eu vou explicar isso no final do vídeo. Ela breca. E a Mary sai do capô do carro. E cai no asfalto. Na frente do carro. Em seguida eles atropelariam a Mary. Real. A Winifred e a Sarah partiriam voando. Atrás do carro. Continuando a perseguição. A Sarah conseguiria alcançar e colocar a cabeça encostada na janela traseira do carro. E o Binks unharia a cara dela. Fazendo a bruxa se desconcentrar e cair pra fora da estrada. Em seguida a Winifred soltaria seus raios no pneu. Fazendo com que o carro derrapasse. E depois disso não temos mais acesso ao storyboard. Ou seja. Não sabemos como a cena prosseguiria daí até o cemitério. Mas só até essa parte a gente já ficou doido. Eu fiquei imaginando. Meu Deus do céu. Seria muito incrível. Essa cena realmente feita. E vai ter uma cena basicamente parecida com essa no Abracadabra 2. Porque nós já sabemos que as bruxas vão perseguir o ônibus ali de Salem. Um ônibus que vai estar todo decorado pro Halloween. As bruxas vão perseguir as meninas que vão estar dirigindo aquele ônibus. Atrás do livro. Então eu acredito que a tomada toda vai ser mais ou menos parecida com essa daqui. Que não rolou no Abracadabra 1. Tô louco pra ver. E agora bora falar do perrengue de Billy Butcherson. Sabe a cena em que ele corta a linha da sua boca e as pequenas mariposas empoeiradas saem de dentro dela? Pois é. O ator colocou pequenas mariposas reais dentro da boca. E segundo ele mesmo, elas ficavam se mexendo, batendo asa. E as asas batiam no céu da boca dele. Ele ainda disse que tinha que manter a língua o mais baixo possível dentro da boca. E a produção ainda colocou um pó lá dentro pra segurar a salivação dele também. O que ajudou porque a cena ficou icônica com o pó saindo e a mariposa voando. E agora o livro da Winifred. Bom, o olho do livro era obviamente controlado por controle remoto. Era como uma espécie de animatronic. E fora o olho tem um detalhe nele que no filme passa super despercebido. Mas olha só. A lateral do livro ela tem dedos humanos que é o que segura toda a estrutura do livro ali. Outra coisa é que o livro é prático. Ou seja, as páginas dele realmente continham feitiços. E vale ressaltar porque normalmente esses objetos em cena, eles não são reais. Eles são totalmente fakes. Os livros que aparecem em filmes normalmente, tem apenas as páginas que vão receber foco. E muitos deles nem tem páginas, nem abrem. Mas aqui em Abracadabra é diferente. O livro da Winifred era de fato real. Muito bom, né? E sobre a casa das irmãs Sanderson? Bom, hoje em dia a Hollywood abusa do CGI até pra criar cenários como interior de casas, etc. Acredito eu porque seja mais barato, sabe? Mas na época a casa das irmãs Sanderson foi realmente construída. E era uma casa de verdade. O design de produção que desenhou toda a casa ainda diz que eles poderiam tirá-la do estúdio, colocá-la em uma colina e morar nela. Ela é totalmente prática, tipo livro. Ela funciona. E é também cheia de detalhes, gente. Que também, não diferente do livro de feitiços, passa despercebido aos nossos olhos. Mas ajudam muito os atores, principalmente a entrarem mais no personagem que eles estão ali encarnando. Quem daria tudo pra entrar na casa das irmãs Sanderson? Comenta aí. Eu faria loucura pra entrar lá dentro. E sobre o visual de Winifred Sanderson, muito foi discutido durante muito tempo. Eles tinham várias referências, mas foi realmente difícil decidir como ela seria no final das contas. A gente pode ver nos testes de câmera, que em uma das versões, ela é até sobrancelhona, né? A sobrancelha bem arqueada e bem volumosa. Em outra, o cabelo dela seria mais apertado. Já num outro teste, o seu cabelo seria todo desgranhado. Inclusive, a decisão do cabelo veio da própria Bette Midler, que queria que ele fosse parecido com o penteado da Rainha Elizabeth I. Olha aí, história dentro de abracadabra. E no final das contas, foi a própria Bette Midler que decidiu como seria o look final. Os dentes, a sobrancelha, a maquiagem, tudo. E bora de cenas de bastidores e por trás das câmeras. Nesse caso, a cena em que a Winifred ataca o Max com os seus poderes. É muito interessante ver desse ângulo, sem a pós-produção, e imaginar que nem elas faziam ideia de como é que a cena ia ser finalizada. E pra quem não sabe, Kenny Ortega, o diretor de Abracadabra, é também coreógrafo. Então, Bette Midler chegou a falar o quanto o Abracadabra foi desafiador de fazer por conta da direção do Kenny Ortega. Isso porque os atores normalmente estão livres pra gesticular, desenvolver a cena de uma forma mais natural, da forma deles. Mas o Kenny queria que os movimentos das bruxas, principalmente os da Winifred, tivessem um ritmo, um balanço. Por isso, muitas das cenas da Winifred foram coreografadas. Mesmo as que ela tá apenas dando texto. Tem coreografia e dá pra perceber. E bora falar dos voos, né? Bora falar dos voos um pouquinho, porque os voos em Abracadabra é um espetáculo à parte. E o diretor do filme, Kenny Ortega, disse que 90% dos voos desse primeiro filme foram feitos pelas próprias atrizes, sem o uso de dublês. Bette Midler chegou a dizer que jurava que ia ser bem fácil, que ia ser muito gostoso, mas não. Pra ela foi muito difícil. Lembrar os movimentos, estar pendurada, segurando a vassoura e continuar atuando. Já a Sarah Jessica Parker disse que amava tanto voar, que pedia que os técnicos a pendurassem e a deixassem lá pra ler o roteiro das cenas. E pra fechar, bora falar das cenas deletadas que nós temos acessos. Uma delas é quando as bruxas estão pra serem enforcadas, e a Mary pede que a mãe de Taquiri Pinks vá checar algumas coisas pra ela dentro da casa. E a atriz que tá ali fazendo a mãe do Taquiri Pinks numa atuação, eu achei um pouco exagerada, Fala que não, que elas não têm coração. E outra cena é entre o Max e o seu pai, depois que a Danny grita porque ele diz que não vai levá-la pra pegar doces. O pai dele diz que ele não quer cooperar, então ele também não vai liberar o filho pra tirar a carta de motorista. E o Max, é claro, fica louco e acha injusto. Essa cena já foi cortada durante a produção do filme. Tanto que se essa cena tivesse ido ao ar, teria a Allison dirigida ao carro como a gente viu no roteiro original, como era pra ter sido a cena da perseguição das bruxas. Mas não, como logo de cara eles decidiram tirar essa cena, então eles gravaram o Max mesmo dirigindo o carro. E uma outra cena acontece logo depois do Max e a Danny saírem pra pegar doces. E os pais deles ficam ali admirando a vista da casa. E o quanto eles são sortudos em morarem ali e tudo e tal. É então que o pai do Max fala que só o que eles têm que tomar cuidado ali é com as bruxas. E a mãe deles começa a rir, achando engraçado esse lance de ter que tomar cuidado com as bruxas. E aí uma cena mais polêmica. A icônica cena do ônibus, ela não acaba logo que a Sarah entra no ônibus e o motorista faz nhaau pra ela. Pois é, o motorista em questão, ele iria cobrar as bruxas algum dinheiro, algum token, algo em troca, já que ele não podia as levar de graça. Pra lugar nenhum, né? É então que a Winifred joga a Sarah como moeda de troca. Pela ajuda. É pesado. Quem entendeu, entendeu. E eu acho que aqui fica meio claro porque que a cena foi cortada. Já que é um filme juvenil, afinal de contas, né? Eu gostei, mas não dava pra ir pro filme, gente. E foi isso, gente. Os Segredos e Curiosidades de Abra Cadabra, o primeiro filme. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um aquecimento aqui pra chegada dos pôsteres, dos trailers, dos teasers, como eu comentei aí no começo do vídeo. Fico muito feliz de vocês estarem aqui acompanhando o canal. Então, não sai sem deixar o like, de se inscrever. Tá chegando mais conteúdinhos e assim que sair qualquer coisa oficial de Abra Cadabra, a gente volta aqui pra falar e teorizar. Fechou? Um beijo e até o próximo vídeo.